No debate de ontem, ficou clara ali a estratégia de cada um, e o prefeito Ricardo Nunes demonstrou ter ido para o debate bastante abalado por esses dados da pesquisa Datafolha, que mostram uma ascensão do Marçal em cima principalmente do eleitorado bolsonarista. Os dois disputam, em tese, o mesmo eleitor, aquele eleitor de direita, eleitor conservador, público evangélico, masculino, e ali com algumas variações quanto ao perfil socioeconômico desse eleitor de um e de outro, mas a rigor, aquele eleitor que chancelou o Jair Bolsonaro em 2022, que agora está dividido entre os dois candidatos, mas com o Pablo Marçal crescendo nesse eleitorado, o que aumenta as chances de que ele esteja efetivamente no segundo turno. O Nunes acusou muito golpe, o tempo inteiro muito nervoso, muito tenso, reclamando das perguntas, reclamando de ser muito atacado, de haver uma união de todos contra ele, deixou para suas considerações finais para responder ao caso do boletim de ocorrência que foi registrado pela sua mulher há muitos anos, numa época em que eles estiveram separados, que ele evitou desmentir ao longo da campanha, deu informações desencontradas a esse respeito, para ir no último debate, na sua última fala, dizer que se tratou de um boletim por mensagens agressivas, que ele trocou nesse período de separação, e não por uma agressão. Durante a campanha, eu apurei que se discutiu muito levar a dona Regina, a mulher do prefeito, à TV, no horário eleitoral, mas ele próprio resistiu a essa ideia, e o seu marqueteiro Duda Lima também não concordou. Então, ficou esse caso aí para o último minuto, e tendo de responder a isso, ele não usou a sua fala de despedida para pregar o voto útil, que é a principal estratégia da sua campanha para levá-lo ao segundo turno, essa ideia de que ele é o único que vence o Boulos, com certeza, num segundo turno, coisa que as pesquisas mostram que o Marçal não conseguiria pela alta rejeição que ele tem. Então, desperdiçou a chance de fazer uma campanha pelo voto útil no final. Está batendo e Boulos se mostrando muito propositivos, muito assertivos em relação às propostas, e também ali muito incisivos em relação ao Marçal e ao próprio Nunes. E a Tabata teve um momento de questionar as contradições do Boulos, como já vinha fazendo, porque ela não quer ver a sua intenção de voto definhar na reta final e chegar na urna muito pequena em razão de um voto útil de esquerda. Então, cada um com a sua estratégia bem definida.